E aí pessoal, tudo bem com vocês? Gente, que desaparecida, né? Tô sumida! Exatamente, comecei a ler as mensagens que vocês têm deixado aqui pra mim, no meu canal. E todo mundo, Cláudia, cadê os vídeos? Por que você não posta mais? Então, gente, que correria! Eu vim aqui pra dar uma satisfação pra vocês, mas já dá uma boa notícia, dizer que eu vou retomar, sim, da melhor forma possível, postar esses vídeos todas as semanas aqui pra vocês. Não só um, mas dois, três, como eu sempre fazia, tá? É que a vida tá corrida mesmo, tá? Não sei se vocês acompanharam. Quem me segue no meu Instagram sabe que eu passei por um problema de saúde com a minha mãe. Minha mãe tem 85 anos e ela acabou indo pro hospital, ficou internada, foi entubada, ficou na UTI durante um tempo, foi transferida pro Paraná, eu moro em Santa Catarina, e ela foi transferida pro Paraná, na UTI, lá onde tinha mais recursos. Enfim, a minha vida virou de ponta cabeça. E eu fiquei acompanhando ela, né, nesse período. E quando voltei pra casa também, a cabeça da gente tá... Enfim, é difícil a gente colocar tudo num lugar, quando acontece assim, tudo junto e misturado, né? Mas, enfim, tô de volta nesse meu jardinzão aí, olha que coisa linda, aquela árvore vermelha lá, o nome é Leiteiro Vermelho, tô de volta, vamos retomar tudo direitinho, tá? E pra vocês que gostam de ver os vídeos aí, deixa nos comentários também o que vocês gostam de assistir, tá bom? Então, gente, é isso, eu tô numa correria danada lá no meu sítio, pra arrumar as coisinhas aqui em casa, passei com esse problema com a mãe, que toma muito tempo da gente, né? Mas a vida vai retomando, e inclusive, agora que eu tô aqui, começou a chover. Vamos mudar de posição, vamos embaixo do telhadinho aqui, que eu quero continuar conversando com vocês. Pronto, virei aqui pro outro lado, vocês continuam vendo meu jardim aí, ó, as plantinhas de todos os lados, enfim. Pois é, pessoal, é o último vídeo que eu tinha postado aqui faz bastante tempo mesmo. É, esse vídeo eu postei mostrando uma loja de artesanato, né? Tudo feito em madeira, e justamente era numa das viagens que eu fiz lá pra cidade onde minha mãe morava. Fui lá resolver umas coisas, graças a Deus, hoje minha mãe está ótima de novo. Ela mora aqui em Itajaí, pertinho de mim, é minha vizinha aqui. Graças a Deus, saúde foi recuperada, só tenho que agradecer. Mas quando a gente passa por algo assim, eu digo, a gente também tem que se restabelecer, né? Quem cuida da pessoa doente, quem acompanha uma pessoa num hospital. E eu confesso assim, ó, que minha cabeça ficou assim, afetada, não tem como, né? Então até a gente retomar aquela vidinha, por isso que eu digo, quando tá tudo bem, a gente tem que agradecer. Porque quando tá tudo bem, não é por acaso, né? Aí acontece alguma coisa assim, é pra gente reavaliar totalmente a vida da gente, né? Mas graças a Deus, minha filha, super saúde, minha mãezinha recuperada de volta aqui com a gente. E eu retomando minha vidinha aqui no meu jardim, tá? É, como eu falei, no Instagram eu acabo publicando todo dia, né? No Instagram eu posto alguma coisa. Aqui no YouTube os vídeos dão um pouquinho mais de trabalho pra gente produzir, né? Porque não é só gravar no celular e já postar. No YouTube funciona um pouquinho diferente. Gente, no YouTube a gente tem que gravar, tem que passar pro computador, né? Pra ficar direitinho. São vídeos com melhor qualidade, enfim. Mas graças a Deus tem tudo isso. Tem internet, tem o computador disponível pra eu tá mostrando isso aí pra vocês, tá bom? É, vou começar a compartilhar, sim, mais do meu jardim, dos meus plantinhos. Porque tem muita coisa que eu tô fazendo, gente. Não quer dizer que nesse tempo aí eu fiquei parada sem fazer nada, né? Muita gente falou, Cláudia, cadê você? Eu lia nos comentários, você sumiu, aconteceu alguma coisa. Por que que você parou de postar? Nunca tive vontade de parar de postar. Pelo contrário, tenho vontade de postar todos os dias. E eu vou fazendo os vídeos mais como esse aqui que eu tô fazendo agora, tá? É, conversando com vocês, mostrando bem o dia a dia. Sem muita edição, sem muito... É, em vez de colocar em texto alguma coisa, eu já vou falar o nome das plantinhas. Que eu gosto sempre de identificar as plantas pra vocês. Vocês sabem, né? Tudo que eu vou mostrando, eu já gosto de identificando, né? Pra que o vídeo fique... Fique melhor. É tão gostoso quando a gente vê uma planta e a pessoa dá o nome dela. Ai, que legal, tem essa planta. Puxa, eu não sabia o nome. Isso é bem legal a gente fazer, tá? É... Ai, meu Deus, o Marte. O Marte tá chegando aqui. Vamos ver se ele vai bater no tripé. Tá vendo? Ó. O que que foi, Marte? Peraí que eu vou pegar ele aqui. Vem cá. Chegou esse encrenqueiro, ó. Chegou o encrenqueiro da mamãe. Diga oi pra todo mundo. Diga oi. O Marte tá sempre pronto pra arrumar as encrencas dele. Ele continua aprontando todo dia. Mesmo quando a mamãe tava pra baixo, né? Que a mamãe tava preocupada com as coisas. O Marte não tava nem aí. Continua aprontando com tudo. Bom, gente, deixa eu ver o que mais que eu tinha que falar pra vocês. A minha justificativa é essa, né? Eu tá sumida. Ai, tem outra coisa. Meu Deus, o meu carro estragou. Eu queria ir lá pro sítio pra gravar também. Tá todo mundo pedindo, né? Cláudia, mostra as coisas. Ei, vira esse bumbum daí. Pra que ficar com o bumbum aí em cima das pessoas? Gente, então assim, ó. Tô sem carro também. Mas eu acho que no comecinho aí da semana já me devolvem, né? Carnaval, vou passar pulando com as minhas plantinhas em casa. A melhor coisa do mundo. É, não gosto de sair na muvuca, enfim. Gosto de tá em paz nas minhas plantinhas. Queria ir lá pro sítio, mas também é impossível. Eu tô sem carro, né? É, a chuva não me impede mais de ir. Pode chover que eu vou igual, mas tô sem carro. E vou trazer vídeos lá do sítio também, porque eu sei que vocês gostam bastante de ver. Tá bom? Vai, Marte. Vai, vai pra lá. Tá bom, gente? Então é isso. Um super beijo pra vocês. Desculpem o meu sumiço, mas graças a Deus agora tá tudo bem. E bora lá mostrar os vídeos sobre as plantinhas. Se alguém quiser ver alguma coisa específica, deixa aí nos comentários, que eu gravo um vídeo com muita alegria mostrando pra vocês. Tá bom?